Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! O seminário sobre o PNE foi iniciativa da Frente Parlamentar em Defesa da Educação. O plano, estabelecido pela Lei 13.005, sancionada por Dilma Rousseff em 2014, completou quatro anos de vigência e tinha metas e diretrizes estabelecidas até 2024. Mas de acordo com o atual estágio, a previsão é pessimista. Segundo os debatedores, não será possível atingir a meta de 50% de creches no Brasil para crianças de 0 a 3 anos. Não serão triplicadas as matrículas de ensino técnico no ensino médio e tampouco haverá aumento de 50% nas matrículas de ensino superior em universidades públicas. O sorriso largo de hoje se contrapõe ao horror enfrentado em sua terra natal. Ainda aprendendo português, Daniel é um dos 7 mil refugiados que buscaram abrigo no Rio de Janeiro. Uma mudança forçada pelo medo da guerra que se estende há anos e pela falta de perspectivas. Meu pai está na África, meu pai está com muita guerra, tem muito presidente ruim, a economia está difícil, estuda muito, mas o emprego está ruim. São pessoas que saem dos seus países por algum temor de perseguição. Eles saem não por escolha, mas para salvar a própria vida. Imagina hoje acontecer uma situação muito complicada no Brasil e a gente ser obrigado a se deslocar para um outro país que a gente não conhece nada e que não falam o idioma. Então são pessoas que estão em busca de reconstrução e que precisam muito do apoio, tanto de políticas públicas como da população de modo geral, para ter esse acolhimento e poder efetivamente recomeçar suas vidas aqui no Brasil. Cenas de horror. É isso que nós estamos vendo acontecer no Brasil. A partir de uma política de segurança que, na verdade, ao invés de ser uma política de segurança, é uma política de segregação. Segregação da pobreza. Uma política de apartheid social. Sim, é disso que se trata. As cenas de um helicóptero com agentes de segurança sobrevoando uma comunidade do Rio de Janeiro e atirando do alto sobre essa comunidade são de arrepiar. São cenas de filme de guerra ou de países em conflito armado. Esta segregação da pobreza é a política de segurança que nós estamos assistindo. É a fracassada intervenção militar no Rio de Janeiro. São cenas que se repetem, de uma maneira ou de outra, pelo Brasil inteiro, aonde existem comunidades pobres e nas suas periferias. Para dar uma sensação de segurança, há aqueles que não se conformam com a inclusão social como forma de combater a pobreza, de dar dignidade às pessoas e que acham que políticas públicas são um desperdício de dinheiro, resta essa política de segregação e de morte. Essas e outras notícias você confere no nosso site.